Fala meus amigos, como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui a compartilhar com vocês uma dica de mecânica que aconteceu comigo, com minha moto. Vocês estão vendo ela sem carenagem aí porque eu tirei as carenagens dela para poder acessar o problema. Bem, o problema que aconteceu com minha moto, a Cross S150, foi esse que está aí na tela de vocês. Sonda Lambda, ela apresentou aquele código de sonda lambda no painel, código 71. Daí eu fui pesquisar, pesquisar para ver do que se tratava. Vi que algumas pessoas recomendavam usar aquele vinagre, deixar a sonda por 24 horas dentro do vinagre para poder dar uma limpada. Outros recomendavam limpar com gasolina. Então eu decidi limpar com vinagre. Deixei a sonda por 12 horas mais ou menos com vinagre. E aparentemente resolveu o problema. Então, tirei ela daqui do alojamento dela, vocês podem ver. Ela sobe aqui, fiz ela sobe. Ela pega num conector aqui, esse conector aqui, do centro aí, como vocês podem ver. E tirei ela daí, do alojamento. Aproveitei para desmontar, tirar todas as carenagens da moto, que eu vou lavar ela. Vocês podem ver que ela está bem suja. Vou dar um grau nela. Aproveitei para desmontar, tirar todas as carenagens. Banco também. A gente tirei o banco, né, no caso. E, aparentemente, resolveu o problema. Deixei ela de ontem para hoje com no vinagre. Depois eu tirei e limpei. Limpei ela com bastante, assim, uma limpeza mais caprichada, né. E, aparentemente, resolveu o problema. Vocês podem ver aqui, eu vou vir no painel dela. Vou ligar aqui a chave. E ela não mostra mais o... Aquele erro, né, de... Ele aparecia aqui nesse canto aqui. O erro de código 71. Dou a partida nela. Ela funciona normalmente. Vocês podem ver. Não apresenta nenhuma falha. E está tudo certinho. Vocês podem ver. A sonda está aí no lugar. Agindo, trabalhando bem. E... É isso aí. A dica que eu dou a vocês é essa. Se vocês tiverem algum problema com sonda desse motor 150 da Yamaha. Vocês, antes de condenarem a sonda, né. Vocês deem uma limpeza boa nela. Que aí pode resolver o problema. Beleza, galera? Isso foi uma dica rapidazinha aí pra vocês. À medida que for aparecendo outras coisas aí, eu vou compartilhando com vocês. Beleza? Falou! E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...